A gente foi conferir o game New The World Ends With You e eu queria compartilhar aqui as nossas primeiras impressões com vocês, então fica ligado aí! O game vai ser lançado agora no dia 27 de julho para a Playstation 4 e Nintendo Switch e a gente já teve a oportunidade de testar a demo. E para quem não sabe, esse game é a sequência direta do The World Ends With You, que foi lançado lá em 2007, mas não precisa ter jogado o primeiro game para entender a história desse aqui. E o game foi desenvolvido pela Square Enix e tem na equipe, por exemplo, o Tetsuya Nomura, que é um cara ali que já trabalhou em vários Final Fantasies e no Kingdom Hearts, por exemplo. E aqui a gente acompanha a história do Rindo e do amigo dele, o Fred, né, que eles começam a perceber algumas coisas estranhas acontecendo ali em Tóquio, na região de Shibuya. E logo no início do game ali eles mergulham numa versão alternativa ali de Shibuya e precisam participar de um game que é chamado Reaper's Game, para poder voltar à vida normal deles. E nesse jogo a gente vai ter que participar ali de vários desafios, resolver alguns puzzles, enfrentar alguns inimigos chamados aqui de nós. E aqui já vai a minha primeira crítica ao game, que ele não vai ser lançado com português brasileiro, ele não tem português brasileiro entre as opções aqui de tradução. O game ele está saindo com áudio em inglês e japonês, e a gente aqui nessa gameplay jogou o game com áudio em japonês. Como é um game carregado em diálogos, isso pode ser um obstáculo para quem não manja muito de inglês ali e precisa acompanhar a história, né. E sobre o visual, ele na minha opinião lembra demais o Persona 5, tanto ali pelo design dos cenários como pelo design de personagens, e os diálogos ali também tem uma pegada muito de HQ ali, que também lembra bastante o Persona 5, né. Bom, e sobre a gameplay eu acho importante a gente destacar alguns pontos aqui, né. O game ele é carregado de diálogos, como eu comentei com vocês, e isso pode atrapalhar um pouco quem gosta de um game com uma fluidez, uma gameplay mais fluida. Mas para quem curte bastante diálogo, esses diálogos eu achei muito maneiros aqui, pelo que a gente já viu na demo, e eles ajudam a gente a pegar muito da ambientação do game, da narrativa e da personalidade de cada um deles ali. Mas o game ele também tem bastante diálogos enquanto a gente está caminhando pela cidade, por exemplo, a gente está caminhando numa rua ali, e os NPCs começam a ativar diálogos, mesmo em alguns momentos que a gente queira só explorar ali a cidade, a gente é obrigado a ler ali os diálogos dos NPCs, né. E aí já vai uma outra crítica também. Isso eu acho que quebra bastante a fluidez do jogo, e em alguns momentos não fica muito claro quem é que está falando ali, a gente está caminhando pela rua e está pipocando um monte de diálogos. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor trabalhado isso. Outro elemento aqui é o sistema de câmera, que me parece algo bem único do game, mas que em alguns momentos aqui na gameplay me atrapalharam um pouco, ou pelo menos eu demorei um pouco para me adaptar. Principalmente quando a gente tem que caminhar numa direção, que é em direção à câmera, ou quando a gente não está enxergando muito bem para onde a gente está indo. Sobre as batalhas, eu gostei bastante do sistema de combate aqui do game. Cada um dos personagens tem um golpe específico no início, e cada um desses golpes fica atrelado a um botão do controle. E conforme mais personagens vão entrando ali na nossa parte, mais opções de botões do controle, mais opções de golpes, são disponibilizadas aqui durante o combate. E durante o game a gente vai coletando pins, que são ali uns broches, que vão disponibilizando mais opções de combate. Então conforme a gente vai coletando esses pins, a gente vai gerenciando quais golpes cada um dos personagens vai usar. E um esquema que eu curti bastante aqui durante o combate, são os combos. Em alguns momentos do combate, se abre ali uma janela em que a gente pode dar um combo. Então quando a gente vê o cooldown desse combo, a gente usa o outro personagem para dar um golpe, então a gente faz várias combinações de golpes com diferentes personagens. E eu achei bem maneiro esse esquema de combate, né? Que faz o game ter uma pegada que é uma mistura de hack and slash com RPG de ação. Agora um aspecto que eu achei muito forte do game é a trilha sonora, que na minha opinião está boa demais, né? As músicas estão muito boas e elas combinam bastante com a pegada estilosa do game. Então fica aqui a nossa dica para vocês do New The World Ends With You. E quem quiser testar o jogo antes do lançamento, pode testar com a versão que a Square Enix disponibilizou de demo na PSN. E o legal é que tudo que a gente fizer de progresso nessa demo, a gente vai poder transferir para a versão final do game. Para quem comprar o game, aí fica essa opção que eu achei bem maneira também. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui com as nossas primeiras impressões sobre o game. Se vocês curtem vídeos nesse estilo, deixem um like aqui para a gente saber. E até a próxima! E até a próxima!